Olá, eu sou Railton Lima, acadêmico de Diaria Ambiental e Sanitária da FAEMA. E juntamente com as acadêmicas Keila Sano e Ellen Keller, nós desenvolvemos um projeto interdisciplinar, onde abordaremos um tema muito importante, a compostagem. Esse projeto foi dividido em dois vídeos, o qual abordaremos dois métodos diferentes. Um método de compostagem em balde e um método lajes de compostagem. E agora nesse vídeo vamos aprender o método lajes compostagem, com Keila Sano. Oi, o meu nome é Keila e no vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês um método super simples, super de preguiçoso e incrível de fazer compostagem. É um método que eu acho que é um dos mais fáceis, um dos mais simples de estar reproduzindo e nós queremos passar esse conhecimento para vocês. Esse método é chamado de método lajes de compostagem. Ele foi desenvolvido pelo professor Germano na cidade de Lages, por isso que ele recebe esse nome. E ele é um método que vem sendo utilizado há mais de sete anos e tem apresentado resultados incríveis. E nós optamos por esse método de compostagem porque ele foi o mais simples que nós encontramos. Quando nós lemos em cartilhas sobre compostagem, a gente vê que é o método mais complicado de se fazer isso. Você precisa cavar um buraco, você precisa enterrar a matéria orgânica, principalmente separar do que vai para a sua composteira a matéria cítrica, carne, alimentos com sal. E não faz muito sentido você separar tudo isso e dispor no aterro do sanitário, por exemplo. Então, quando nós encontramos o método lajes, ele simplificou basicamente tudo. É possível a gente recolher toda a matéria orgânica, seja ela carne, comida com sal, casca de fruta, etc. Tudo mesmo. É possível recolher tudo isso e trazer para um canteiro e fazer a sua compostagem. Bom, e esse método, ele é muito simples de ser executado. Em um baldinho com tampa, você vai recolher toda a matéria orgânica que é produzida dentro da sua casa, seja ela com o fogo, cítricos, restos de comida com sal, carne, etc. Você vai coletar nesse baldinho, sempre vedado, para proteger a matéria orgânica, e vai trazer ele para o seu canteiro, onde de preferência você vai fazer uma plantação, algo do tipo. Você vai pegar toda essa matéria orgânica, vai depositar ele sobre o sol, em cima de uma camada de terra, de areia, e depois você vai vir com matéria seca, seja ela galho de árvores, folhas secas, até grama cortada, papelão também pode ser utilizado. E você vai depositar essa matéria seca em cima da matéria úmida, fazendo esse contrapeso. A matéria úmida, que é o lixo que você produz em casa, o residor orgânico, e você vai vir com esse material seco, que é mais difícil de decomposição, e vai vir por cima dela tampando. E a cada uma semana, para fazer a manutenção do seu canteiro, a cada uma semana você vai fazer furos naquele montinho de matéria que você colocou, para ele oxigenar e ajudar no processo de decomposição da matéria. Bom, e aqui a gente vai fazer um demonstrativo para vocês. Nós temos a matéria orgânica, que nós recolhemos durante três dias, e vamos iniciar, na verdade, o nosso canteiro de compostagens com ela. Então, primeiramente, a gente vai pegar a matéria orgânica, vai depositar ela sobre o solo, e vai fazer um montinho. E aqui, nós temos de tudo. Tem palha de milho, tem borra de café, arroz, pão, tudo o que foi produzido durante esses dias na nossa residência. Então, a gente deposita ele sobre o solo, faz um montinho de aproximadamente, de no máximo, 20 centímetros, entre 10 a 20 centímetros. Unimos tudo nesse montinho. E, depois de fazer esse montinho, nós pegamos a matéria seca, que no nosso caso é serragem, e nós colocamos, no mínimo, o dobro por cima, para cobrir muito bem. E essa matéria orgânica precisa estar muito bem coberta, para que bichinhos não venham e atrapalhe o processo de decomposição, também para evitar o mau cheiro. Então, nós viemos com, no mínimo, o dobro de matéria orgânica, de matéria seca, perdão, em cima da matéria orgânica. E está pronto. Aí, a manutenção do canteiro é a cada uma semana, onde você pega um pedaço de pau, uma madeira, um cabo de vassoura, qualquer coisa, vem e fura esse montinho até embaixo. Quando a gente fura esse montinho, nós possibilitamos a entrada de oxigênio, que vai ajudar no processo de decomposição. E essa manutenção é importante, porque daí nós ajudamos a oxigenar essa matéria. Se nós não fazemos isso, acaba produzindo gases e o material líquido, que é o churume, que vai ser prejudicial para o nosso solo. E nós não queremos isso, nós queremos recuperar o nutriente dessa matéria orgânica, e devolver ele para o solo. E é interessante, porque esse método limita a natureza. Nós vemos o que acontece nas florestas, etc., e nós trazemos isso para o nosso canteiro. Numa floresta, por exemplo, uma fruta, algo assim, cai sobre o solo, cai em cima do solo, e ele se decompõe ali. E acaba devolvendo o nutriente daquela fruta, por exemplo, para o solo. E a gente olha a natureza, olha a floresta, e imita esse processo, trazendo para cá. E em boas condições de umidade e de temperatura, a matéria orgânica, ela pode levar cerca de 30 dias para se decompor, e após esses 30 dias, você já pode vir e plantar por cima desse canteiro. E se você achou interessante esse método, e quer conhecer mais sobre, ou sobre outros métodos, sobre educação ambiental e tudo mais, você pode entrar em contato com a gente, e nós podemos desenvolver algum projeto para a sua escola, para a sua empresa, enfim, ou até mesmo tirar dúvidas sobre esse método e outros métodos que existem para a compostagem, e também referentes à educação ambiental. E aí E aí E aí E aí E aí